Venha ver por que os cães têm medo de fogos de artifício. Olá, eu sou Guilherme Rezende, sou médico veterinário e você está no Clube dos Bichos, o canal que leva até você informação de qualidade sobre o seu animal de estimação. Em épocas de festas como São João, Natal, Ano Novo ou em finais de campeonatos de futebol, é muito comum o uso de fogos de artifício e de rojões durante as comemorações. O problema é que, se para alguns eles contribuem para aumentar a diversão, para quem tem pets, eles podem se tornar um verdadeiro pesadelo. Afinal de contas, não é muito raro a gente encontrar um cachorro com medo de fogos de artifício, não é mesmo? Engane-se quem pensa que essa questão não deve ser levada a sério. Além do desconforto emocional, o medo de rojões e de fogos de artifício pode levar a fugas e outros acidentes com o animal, podendo, inclusive, causar a morte do cachorrinho. Mas por que os cães têm medo de fogos? A ciência já comprovou que a audição dos cães consegue captar sons que nós, seres humanos, não conseguimos. Os cães conseguem escutar sons de 10 mil até 40 mil hertz, enquanto nós, seres humanos, ficamos numa média entre 16 até 20 mil hertz. Isso explica bem por que os cachorros conseguem saber quando nós estamos chegando em casa, mesmo antes de abrirmos a porta. Eles conseguem nos ouvir chegando em casa. E para você que quer proteger o seu cãozinho ou a sua cadelinha nos momentos de festas que tem queimas de fogos de artifício, assista esse outro vídeo aqui do canal, onde nós damos 12 dicas simples para você fazer aí na sua casa para que o seu cãozinho não tenha medo dos fogos de artifício. E me conta aqui, o seu cachorrinho tem muito medo dos fogos? Deixe aqui para a gente nos comentários como é o comportamento do seu cachorrinho durante as queimas dos fogos de artifício. E gostou de mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos? Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que tem um cachorrinho em casa para que ele possa protegê-lo dos barulhos dos fogos de artifício. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui do canal! E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!